O Flamengo é denunciado por prática homofóbica por não usar a camisa 24 na Copa São Paulo de Jornal. Flamengo não tem escrito com camisa 24. O Flamengo foi denunciado por prática homofóbica por curadoria da justiça desportiva no estado de São Paulo. O advogado Carlos Nicodemos assina a representação. A denúncia feita pelo grupo Arco-Íris pelo fato de o time carioca ter retirado o número 24 como forma de identificação de seus jogadores na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como é de conhecimento público no jogo do bicho, o número 24 é vinculado ao veado e pejorativamente associado à comunidade LGBT+. Para a entidade autora da denúncia, o time contribui para alimentar práticas discriminatórias contra a população LGBTI+, ao pular numeração entre sua equipe. Nem toda homofobia é explícita, muitas vezes está implícita e disfarçada. A imagem que fica marcada não é a de um eventual dirigente ou atleta com uma suposta prática homofóbica, mas uma eventual suposta prática de discriminação homofóbica institucional, destacou Cláudia Nascimento, presidente do grupo Arco-Íris. Cláudia Nascimento, presidente do grupo Arco-Íris. Tchau.